Atenção, alerta de ofertas, Magalu, com descontos invertíveis em produtos novos e de mostruário. E você começa a pagar só em outubro. Moto G31, R$ 1.299,00 ou R$ 129,90 mensais. Smart TV 43 Full HD, R$ 1.799,00 ou R$ 89,00 por mês. Geladeira Brastemp Grande, R$ 3.499,00 ou R$ 169,00 mensais. Jogo de panelas, 10 peças Tramontina, R$ 299,90. Corra pra loja e aproveite. Tem no Magalu, tem no Magalu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho